Chega mais, pessoal! O grande show vai começar! O grande show vai ser feito por... ...por que há mais anos? ... 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 Não, eu nunca pensava que eu ia fazer isso por dois anos, mesmo, você sabe? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri